Olá, você está na TV Estadão. Nós estamos recebendo hoje o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Ministro, obrigado pela participação aqui na nossa entrevista. Muito obrigado. Bom, ministro, o senhor já foi chefe de gabinete da Secretaria de Finanças da Prefeitura. É a experiência em termos de gestão pública que o senhor tem mais próxima com a cidade de São Paulo. Nesse período, o senhor participou das políticas de gestão financeira e tributária da gestão da prefeita Marta Suplicy, que acabou ficando com uma alcunha, digamos assim, uma marca muito forte em relação à criação de taxas e aumento de impostos. Ao mesmo tempo, agora na pré-campanha, o senhor já declarou que quer acabar com a taxa da inspeção veicular. Como é que fica essa questão do senhor, tendo participado de uma gestão que precisou criar taxas, agora o senhor prometendo não criar taxas, não isentar, acabar com uma taxa? O senhor pretende, se eleito prefeito, não criar nenhuma taxa? O senhor assume um compromisso de não criar nenhuma taxa numa futura gestão do senhor? Bom, em primeiro lugar, você não ressuscita tributos no Brasil. Fernando Henrique criou a CPMF para a saúde e o próprio PSDB enterrou a CPMF para evitar que nós melhorássemos o investimento em saúde no país. E, não obstante, não há clima para recuperar a CPMF, que foi inventada pelos tucanos. Eles fizeram a promessa de acabar com todas as taxas. Acabaram com uma e criaram outra. Mantiveram a taxa de iluminação pública. O senhor diz isso em 2004, na Câmara de 2004. Mantiveram a taxa de iluminação pública, ao contrário da promessa que fizeram, e criaram a de inspeção veicular no lugar da do lixo. Só que essa da inspeção veicular não está produzindo efeito nenhum, a não ser arrecadar de maneira injusta. Por quê? Em primeiro lugar, você sai de uma concessionária, você tem que pagar uma taxa de inspeção veicular com o carro na garantia. Não faz o menor sentido. Em segundo lugar, as pessoas que não licenciam o carro, e é um quarto da frota, não pagam a taxa. Em terceiro lugar, quem licencia fora do município, não paga a taxa. E para escapar do IPVA mais caro do Brasil, que é o IPVA do Estado de São Paulo, que é rateado meio a meio com a Prefeitura, tem muito munícipe que licencia o carro fora do Estado. O IPVA já é cobrado, é o mais caro do Brasil. A arrecadação de IPVA este ano deve berar R$ 2 bilhões, a cota parte do município, fora o que fica com o Estado, que são outros R$ 2 bilhões. Então, não há a menor necessidade disso. Não há a menor necessidade disso. É injusto esse tributo. Ele vai acabar se nós formos eleitos. E nós vamos ter condição, agora com R$ 40 bilhões de orçamento, de alavancar o investimento na cidade. Nós tínhamos um orçamento que beirava R$ 10 bilhões. O orçamento superará esse ano R$ 35 bilhões, se aproximando de R$ 40 bilhões. Mesmo corrigida a inflação desse período, houve um incremento de... O que subiu em TBI, ISS, IPTU, taxa de inspeção veicular, o choque tributário que foi dado na gestão Serra-Cassab, não tem precedente. O que está faltando é projeto. A Prefeitura não tem projeto. Você anda a cidade, São Paulo hoje investe menos do que o Rio de Janeiro, em termos absolutos, com o dobro do orçamento. Com o dobro do orçamento, você deveria investir pelo menos perto do dobro. Você está investindo menos em termos absolutos... Como fazer para aumentar essa taxa de investimento? Quer dizer, porque o dinheiro vai para algum lugar. Se a Prefeitura está investindo menos... O custeio está alto. O custeio da máquina está alto. Como reduzir esse custeio? E não é pagando o servidor público, não. É a terceirização hoje que está comendo o dinheiro de São Paulo. Segundo lugar, não tem parceria. São Paulo recusa, a cidade recusa parceria nos programas federais. Quando faz parceria, dá certo. Urbanização de favela. Paraisópolis, Heliópolis, Manancial. Dinheiro federal. Está indo, está dando certo. Mas é a exceção, não é a regra. Nós queremos transformar a parceria com o governo federal na regra. Porque a parceria federativa não é favor. É um dinheiro do contribuinte paulistano, recolhido aos cofres federais, que tem que voltar na forma de benefício. O senhor falou de parceria com o governo federal. Hoje existe uma parceria entre município e Estado na questão do transporte, que é o repasse de dinheiro. Da Prefeitura para o Estado investir em metrô. O senhor pretende manter essa parceria com o governo do PSDB no Estado? Nós poderíamos até ampliar a parceria, se e somente se o metrô se comprometer com o ritmo de obras mais acelerado. Mais estações e mais linhas. Então, o que eu quero pactuar com o governo do Estado? Um cronograma de entrega. Pago mediante entrega. Ou seja, vai estender para o Jardim Ângela uma estação de metrô, a linha 5? Então, vamos pagar por isso. Mas vamos nos comprometer com metas. Quais estações vão ser entregues e quando? E aí, se atrasar a obra, recebe menos. Se adiantar a obra, recebe mais. Mas tem que ter um plano de metas. Pode ser dinheiro a fundo perdido, sem compromisso, com a qualidade do metrô, sem as panes recorrentes da CPTM, do metrô. Hoje nós estamos vivendo um apagão na cidade de São Paulo, de trânsito, por falta de engenharia de trânsito, de gestão de trânsito e por falta de investimento em transporte público. Corredores paralisaram os investimentos em corredores. Agora querem remendar nos últimos meses da administração, colocando tachão nas ruas para segregar a pista. Nos últimos seis meses de gestão, você vai fazer uma coisa que você devia ter feito em 2005. Então, a cidade parou e agora o remendo vai vir. Mas o remendo não vai resolver. Música Música Música